Hoje no canal 7008 o assunto vai ser anilhas, um acessório bem funcional que vai ajudar muito você. E para isso eu escolhi esse New Civic Aro 20 suspensão a ar pregado no chão. E o kit vem completo pessoal. Ele vem com quatro anilhas, dois anéis de borracha, quatro parafusos e a chave de instalação. Para você ter ideia, o Israel instalou na casa dele. Simples, prático e bem rápido. Eu mesmo coloquei, achei que era um bicho de sete cabeças, mas foi tranquilo, de boa. Foi simples, por orientação que eu tive, eu mesmo furei, fiz o furo, broca de oito. Coloquei o parafuso, apertei, não deixei muito esticado, 100%. Me ajudou muito, porque o para-choque vivia caindo. Aro 20 também, qualquer inclinadinha que dá, você acaba arrancando o para-choque. Estava tendo muito problema com as anilhas, me ajudou bastante. Um detalhe que eu gostei muito é que ela é bem discreta. Elas não são aquelas anilhas gigantescas que vão ocupar aquele espaço considerável no seu para-choque, no seu para-lama. Sem contar as opções de cores que você tem. É só escolher a certa para o seu carro e bom projeto. E se você gostou desse vídeo, já sabe, já estraga o dedão no like, compartilhe com o seu parceiro que já passou ou está passando por um problema assim no para-choque caindo. Espero ter ajudado vocês. 7.8 Filmes, um canal assim diferente como o seu carro. Valeu, até o próximo vídeo. 8.8 Filmes, um canal assim. 8.8 Filmes, um canal assim. E aí E aí E aí